Oiê! Tudo tranquilo? Eu sou o professor Danilo Cruz, psicólogo, psicoterapeuta, escritor e palestrante e estou trazendo novamente um poema para agraciar nossos caminhos e nossas caminhadas através de uma experiência poética amplamente significativa e repleta de reverberação. Afinal de contas, como eu sempre repito, a arte muda o olhar. Dessa vez, eu trouxe um texto do açoriano Antero Tarquínio de Quental, nascido a 18 de abril de 1842, que veio a morrer por suicídio em 11 de setembro de 1891. Antero de Quental é considerado por Fernando Pessoa uma referência crucial na literatura portuguesa, antes de quem ela não existia propriamente, como disse Fernando Pessoa. O texto em questão que eu trago hoje chama-se O Inconsciente, texto esse que foi publicado no livro Sonetos em 1861. Vale lembrar, 1861, antes de qualquer possibilidade de leitura psicanalítica sobre esse tema. Vamos ao texto? O Inconsciente, o espectro familiar que anda comigo, sem que pudesse ainda ver-lhe o rosto, que umas vezes encaro com desgosto e outras muitas ansioso, espreito e sigo. É um espectro mudo, grave e antigo, que parece a conversas mal disposto. Ante esse vulto, assético e composto, mil vezes abro a boca e nada digo. Só uma vez ousei interrongá-lo. Quem és? Lhe perguntei com grande abalo. Fantasma a quem odeio e a quem amo. Teus irmãos, respondeu, os vãos humanos chamam-me Deus há mais de dez mil anos, mas eu por mim não sei como me chamo. E aí, gostou? É um poema de tom metafísico, bem ao estilo dos textos metafísicos de Antero de Quental, voltados para a expressão da angústia de quem está em busca de um sentido para a existência. Em geral, os sonetos de Antero têm um sabor inegavelmente clássico, seja na sua adjetivação, no equilíbrio da musicalidade, ou mesmo na frequente análise de questões universais que aflingem o ser humano. Em vários textos dele, nós encontramos um desejo da inconsciência, uma nostalgia da felicidade inocente do paraíso primordial, inconsciente. Esse, de certo modo, é um poema trágico, onde o autor identifica a sombra ou mesmo fantasma, guardião do umbral ou inconsciente, que vem em si, e que precisa ser interrogado, vencido, como sendo Deus, quando é, na verdade, somente uma sombra da divindade, provinda da perspectiva do Deus do Antigo Testamento, que fica como uma espécie de fantasma em quem não o invoca, medita ou conhece e ama a divindade. Vale lembrar que o Deus judaico é Yavé, que significa eu sou aquele que sou, conforme podemos ver no versículo 14 do terceiro capítulo do Êxodo Bíblico. Eis o desafio, identificar-se com aquele que é, tornar-se si mesmo, o mais completo você que só você pode ser. É curioso ver Antero de Quental antecipar, em muito, a noção de que o inconsciente pessoal se estrutura no relacionamento familiar, como uma espécie de espectro invisível, mudo, incognoscível. Jung diria que a imagudei, ou seja, a imagem de Deus em nós, compõe exatamente o núcleo do self, o si mesmo, o centro do inconsciente. Eis a arte, mais uma vez, nos ajudando a conhecer nossa essência. Isso me faz lembrar uma famosa frase de Freud, que dizia, Continua Freud, Olha aí, Freud, mostrando como a arte alarga e muda os nossos olhares. Gostou das reflexões? Breve retornarei com mais poesia e autoconhecimento. Grande abraço e até lá!